Aonde quer que vamos, somos bombardeados com mensagens sobre carne e proteínas. No mercado e na mídia, é nos dito que a proteína no nosso prato irá afetar o futuro do planeta. Mas por que todos falam tanto de proteínas? Vamos rebobinar. Durante décadas, governos e empresas têm nos dito que é necessária mais proteína para impedir que as pessoas passem fome. Isso levou a uma expansão maciça da pecuária intensiva, das culturas forrageiras, dos alimentos enriquecidos com proteínas e das dietas ocidentalizadas. Isso criou graves ameaças ao nosso clima, ambiente e à saúde. Tudo isso sem abordar realmente a fome no mundo. Hoje em dia, empresas, governos e investidores estão a propor uma série de novas soluções. Alguns dizem que a carne de laboratório e substitutos à base de plantas são as soluções para produzir mais proteína com menos danos. Outros afirmam que podemos manter a carne e reduzir as emissões promovendo a pecuária regenerativa ou procurando novas soluções para a pecuária e a aquicultura industrial. Por mais atrativas que essas soluções pareçam, na realidade, elas nos levam de volta aos mesmos problemas do nosso sistema alimentar industrial. Empresas agroindustriais gigantescas, dietas estandardizadas e cadeias de abastecimento industriais que prejudicam as pessoas e o planeta. Então, qual seria a solução? Precisamos de mudar o sistema, não o produto. É tempo de deixarmos de nos concentrar nas proteínas para uma imagem mais completa dos nossos alimentos e a forma como são produzidos. Sistemas alimentares que são tão variados como as paisagens em que estão enraizados e as comunidades que servem. Sistemas alimentares que fornecem alimentos diversos, ecológicos e nutritivos e apoiam meios de subsistência dignos. Vamos fazer que essa seja a mensagem. Sistemas alimentares que fornecem no nosso sistema alimentar industrial.